Olá pessoal, hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito comum que vocês têm. O que fazer quando um animal, um cachorro ou um gato tem convulsão? Como eu devo proceder? Quais os cuidados? Vamos lá que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Primeiro, se o animalzinho vier a convulsionar, você tem que se preocupar em segurar a cabeça desse animal e tirar todas as possíveis quedas que ele vem apresentar. O animal está fora de si, então ele pode ficar se debatendo, está próximo a uma varanda, ou uma escada, por exemplo, você tem que segurar para esse animal não cair do alto. E a preocupação da cabeça para ele não ficar se debatendo e ter um traumatismo croniano, quebrar um dente, às vezes o animal idoso já tem um dente meio podre, então ele pode bater a boquinha no chão, quebrar, terminar de quebrar, de fraturar esse dente, ou de repente cortar a língua, se morder ou algo do tipo. Então, quando o animal estiver convulsionando, é interessante você apoiar, segurar a cabeça do bichinho, não colocando os seus dedos entre os dentes, porque ele pode fechar a boca e te morder. Lembre-se que o animal está fora de si, tudo o que está acontecendo ali são movimentos que ele não está fazendo de forma voluntária, então ele não tem noção do que está acontecendo, por isso a gente não orienta você a colocar o dedo no dente, porque ele pode morder a sua mão, tá certo? Se porventura o animal estiver salivando muito, ou quem sabe vomitando, apoie a cabeça, incline a cabeça para baixo, para o animal não respirar o vômito, não broncoaspirar o vômito, e aí realmente ele pode vir a óbito naquela hora ou logo em seguida, tá bom? É muito importante vocês não deixarem o animal ficar deitado de barriga para cima, ou num ambiente inclinado para baixo, ao ponto da cabeça estar propiciando ali, né, a questão da gravidade, o vômito voltar, tem que colocar sempre para fora, não pode esquecer disso porque é muito importante, tá bom? Então, pessoal, não adianta ficar gritando o nome do animal, ficar nervoso, gritando, para, para, vai piorar o caso, né? Às vezes eu percebo quando chega isso em uma emergência, o animal convulsionando para mim, o dono fica tão desesperado que ele não para de gritar, não grita, não grita porque vai piorar, tá? Porque vai ter mais estímulo ali no animal, o animal está inconsciente, mas esse estímulo do grito pode piorar ainda mais a convulsão. Então, mantenha calma, segura o animal para ele não ficar se debatendo, para não ter problema de bronco ou esperar o vômito, que a tendência é que a convulsão pare no máximo um minuto, um minuto e meio. Agora, vai uma questão aí muito importante, tá? A convulsão, ela tende a durar um minuto a dois minutos. Mais do que isso, já pode sim ser preocupante e o ideal é que você vá procurar socorro veterinário na clínica mais próxima, por quê? Se o vômito persistir por muito tempo, esse animal de fato vai a óbito. Uma vez, chegou um animal morto para mim aqui na clínica, gente, olha isso. Chegou um animal morto porque o animal teve convulsão e o dono falou, eu estava esperando ele parar de ter convulsão para levar no veterinário. E o cachorro morreu, né? Obviamente. Estava dentro do carro morto. Não! Como a convulsão não parou em um minuto, dois minutos, é para trazer para a clínica imediatamente, porque a gente vai fazer medicação venosa. E com a medicação venosa na veia, esse estímulo cessa, o animal para de vomitar, tá? Então, se a convulsão do vomitar, convulsionar, perdão, a gente está agarrando tanto no vídeo hoje, vocês desculpem, releve aí, tá bom? Porque eu estava fazendo outros vídeos para outra plataforma e estava agarrando, estava no trava-língua lá. Mas vamos lá. Então, se o animal convulsionar, demorou mais de um minuto, dois minutos, venha imediatamente para a clínica veterinária para a gente cessar essa convulsão, tá bom? Agora, uma outra questão. Se o seu animal convulsionou pela primeira vez, você tem que descobrir o porquê disso aconteceu, tá? A convulsão não dá do nada. Pode acontecer do animal ficar mais idoso, bem idoso e do nada ficar epilético? Pode. Mas para a gente colocar na conta, literalmente, do animal que venha ter ficado epilético pela velhice, tem que desconsiderar outras causas que são muito recorrentes e frequentes e que necessitam de um tratamento. Por exemplo, um animal com diabetes convulsiona, um animal com alteração renal muito alta, que acontece de maneira muito silenciosa, silenciosa, especialmente com o animal mais velho, desencadeia a convulsão. O animal com uma insuficiência hepática também tem convulsão. O animal com verme do coração também tem convulsão. O animal com sinomose tem convulsão. O animal com doença do carrapato, por exemplo, também vem a da convulsão. O animal com tumor no cérebro, no fígado, também dá convulsão. Então, vocês estão percebendo aí que muitas doenças podem ter como um sintoma em comum a convulsão. Então, tem que desconsiderar outras causas acontecendo aí antes de você simplesmente colocar na conta de um cão velho que ficou epilético. Não é bem assim, tá? Então, se o seu animal convulsionou, leva para o veterinário, mesmo que tenha cessado essa convulsão, especialmente para realizar exames de sangue. São fundamentais realizar exames de sangue naquele animalzinho para saber o que desencadeou aquela crise convulsiva, tá? E se for um animal epilético, né? Você já tem um animal epilético em casa, já foi diagnosticado ou tem alguma doença que está em tratamento, mas que ainda assim o veterinário pontuou que podem ter episódios de convulsão, você precisa se tentar uma coisa. Tenha um caderninho, tá? Um bloquinho, pode descer no telefone, mas se for papel manuscrito é melhor para não perder. Você anota o dia que o seu animal teve a crise convulsiva, por quanto tempo ele teve, o horário e o que você fez de diferente na casa. Por quê? Muitas vezes a convulsão está associada a alguma coisa, por exemplo, um cheiro diferente que está na casa. Às vezes a pessoa, eu estou falando aqui relatos que eu já tive aqui na clínica, tá? Às vezes a pessoa usou um produto de limpeza mais forte que desencadeou aquela convulsão. De repente teve jogo do Brasil, jogo do Flamengo, do básico, ou de qualquer outro time de futebol aí. As pessoas soltam muito fogos, ficam nervosas, gritam, o animal vem, convulsiona. Ou estourou uma bomba perto de casa, o animal convulsiona. Então, quando a gente anota o que o animal comeu, como que foi a rotina dele naquele dia, ele estava viajando, alguém da casa tinha se ausentado, né? A gente quando começa a anotar os eventos de convulsão, todos esses detalhes, a gente às vezes consegue correlacionar uma data com a outra e descobrir um fator. Por exemplo, tem que achar que toda vez que tiver jogo, ele vai convulsionar. De repente, você sabendo que vai ter fogos, de virada do ano, São João, jogo, você de repente tem que aumentar um pouquinho mais a dose, ou conversar com o veterinário pra aumentar a frequência da dose, da medicação que ele venha a estar usando. Ou se de repente você não usa essa medicação, mas de repente em dias de jogo, é bom usar, porque senão ele pode convulsionar, entendeu? É muito importante você que tem um animalzinho epilético, você ter um caderninho, literalmente, pra anotar os eventos, inclusive ver a frequência. E uma outra coisa, sempre que o animal se torna epilético e ele faz o controle daquela epilepsia e os eventos de convulsão não retornam novamente, quase em 90% dos casos, quando ele vem apresentar uma convulsão novamente, ele tá com uma infecção. É extremamente comum, eu tenho muitos pacientes aqui na clínica que estão com a convulsão, com a epilepsia controlada, os animais no máximo tem uma convulsão uma vez no ano e olha lá, mas quando o animal convulsiona mais do que a rotina tradicional, os tutores trazem aqui pra clínica quando a gente vai fazer um check-up, tem uma infecção urinária acontecendo, tem uma doença do carrapato acontecendo, tem uma infecção uterina, então isso é muito importante vocês estarem anotando esses detalhes, tá? Espero ter esclarecido essa dúvida, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas tá tudo muito bem explicadinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus!